Boa tarde! Aqui é a professora Lúcia, faixa preta terceiro grau, do mestre de início da aposta, do povo fada, realengo. Gostaria de dizer que eu tenho muita gratidão por essa família fada. Tive a oportunidade de conhecer grandes mestres, inclusive o mestre Oswaldo Fada. E peço que todos fiquem em casa, já já tudo isso vai passar e estaremos todos juntos. Saudades! Osso! Osso!